É, o meu amigo oculto é uma pessoa que eu amo demais e que eu demorei muito pra dizer isso pra ele. É uma pessoa que tem um espaço muito importante no meu coração, muito grande também. E é uma pessoa que eu vou amar pra sempre. Não sou eu, não? Vou sentir muita falta de você me pentelhando, Fabio Filho. Bom, gente, o meu amigo oculto eu queria que vocês adiviassem, dormindo. Mas, gente, peraí, como é que vocês descobriram? Vocês viram fazer fofoquinha, tomando desmessante. Bem, além de um excelente funcionário, ele é meu amigo. Broadway, Washington. Obrigada. Bom, gente, meu amigo oculto gosta de skate, só joga a farinha. É, o Brody, muito obrigado, mas é que roubaram o meu skate ontem no porta-malas de um amigo meu. Bem feito. Oh, Dóris, te deixaram de fora dessa vez, né? É, Joana, não se pode estar em todas, não é? Eu sou divina, é claro, mas não sou ainda uma delusa. Dóris, você só não participou. Por que você não estava lá na hora que rolou o sorteio, Dóris? Mas, olha, todo mundo aqui da academia te adora. Você não lembra quando eles fizeram aquela placa em tua homenagem? Quisera eu ter feito a passagem naquela ocasião. Dóris, não fala isso nem de brincadeira, que horror. Como é que a gente viveria aqui na academia sem as suas sandiças, hein? Olha, Dóris, olha aqui. Como você não participou do Amigo Oculto, eu te comprei esse presente. Pode ver. Oh, quando eu vi, eu achei a sua cara. Aí eu pensei, eu tenho que comprar esse presente pra minha grande amiga. Oh, Dóris, quem é isso? Oh, Dóris, se fosse pra você ficar triste, eu não te compraria esse presente. Para de bobagem, Dóris. Não, não, não é isso, minha querida. Não, não é isso, minha flor. É que, sabe, Joana, eu... Eu realmente não mereço a sua amizade, querida. Eu não mereço você, Joana. Você me ama como a ti mesma, não é? E eu, eu cobiço o homem da próxima. Como é que é, Dóris? Como assim, Bézla, né? É isso mesmo que você ouviu, minha querida? Eu desejo o seu homem pra mim. A Dóris. Oh, Dóris, é isso que tá te incomodando? Fica tranquila, Dóris, pode ficar com ele. Jura, Joana? Claro. O que é isso, querido? Você está brincando comigo, isso não é um xiste de mau gosto, é? Ah, não, Dóris, você pode ficar com ele todinho pra você. O Hugo é todo seu, de papel ao passado. Uh! Quem mais, Dóris? Oh, Dóris, se era essa a sua preocupação, fica tranquila. Eu tô muito bem com o Júlio, Dóris. Ah, não. Não, 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 de novo, não. Dóris, para, 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 para. Vem pra festa, vem, vem se divertir. Se de repente você pega a entrega dos presentes, vem, Dóris. Não, 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 Júana, vá você, querida. Eu vou ficar aqui em viés. Ai, meu Deus, não tem jeito. Tá, eu vou, mas depois, querida. Vai, então. Ah, Júana, Júana, Júana. Ah, Júana.